Bom dia, bom dia meus camaradas, assunto sério, complicado, polêmico, elas ficam ricas enquanto você pobre, estive analisando nos dias que se seguem como tem mulher ganhando rios de dinheiro na internet com todo tipo de polêmica, vou até beber um pouco do meu café, as mulheres que jogam, as mulheres que vendem packs de pé, packs sensuais, packs nus, vocês estão bem inteirados disso, eu sei, eu sei que vocês são gados, estão inteirados disso, vocês sabem do que eu estou falando, mulheres que estão ganhando rios de dinheiro com esse tipo de conteúdo em cima de gado, e eu não estou aqui para bater nessas mulheres não, porque em tempos de dificuldade é o que se tem para fazer, algumas passam do limite, passam, mas pior do que a atitude dessas mulheres, é a atitude de quem banca isso, é a atitude de quem financia isso, o gado, e eu olho os números, eu olho as estatísticas, é assustador o que essas mulheres estão fazendo, financeiramente, da noite para o dia, em cima de gado, eu sei que muitos de vocês que aqui me seguem, não pensam duas vezes em se melhorarem, em investir num livro, num curso, numa faculdade, num treinamento, sei que vocês não pensam duas vezes, quando vocês de fato enxergam, a possibilidade de melhora, a possibilidade de desenvolvimento, a possibilidade de um amanhã melhor, pois eu aqui busco blindar vocês para que vocês não caiam na presa dessas mulheres, essas loucas da internet, vocês precisam se preencher com algo que dá nutrição a vocês, com conhecimento, com informação boa, o resultado, o que demonstra essas estatísticas, essas mulheres enriquecendo da noite para o dia, são homens vazios, homens que não entendem essa mensagem aqui, e vocês precisam de disciplina poderosa para se desenvolverem, para serem melhores, para não caírem nessas armadilhas, para não serem gado dessas mulheres, porque se vocês não entenderem essa mensagem, vocês vão ser gado, vocês vão ficar pobres, pobres, porque vocês estão algemados, vocês estão escravizados em todo tipo de mentira, desejos sexuais, loucuras da tua mente, pois a sua mente gera loucuras e você não consegue controlar isso, você precisa de uma disciplina magnífica, uma disciplina de aço para mudar a tua existência agora, por isso que eu deixo aqui na descrição, e eu sempre falo disso porque não há outro caminho, se você não entender, se você não estudar, se você não se aprofundar na disciplina, você está condenado à miséria, deixo aqui no comentário fixado o treinamento mais incrível da internet sobre disciplina, mais profundo na internet sobre disciplina, autodisciplina de aço, esse treinamento é tão bom, que foi feito por 3 pessoas, eu, o monge moderno e o desenvolvimento alfa, esse treinamento tem mais de 70 videoaulas, com 3 bônus exclusivos gratuitos, é um treinamento que pegará você pela mão e levará você ao sucesso, a ter um melhor corpo, a ter uma melhor aparência, a ter uma melhor autoestima, a conquistar as coisas que deseja, a conseguir se livrar das amarras que te escravizam, do gadismo, da masturbação, de pornografia, você tem que entender como proceder, e nesse treinamento nós trazemos a ciência por trás, nós pegamos você pela mão e mostramos exatamente o que você precisa fazer, hábitos, o treinamento necessário, a mudança de paradigma, de mentalidade, a mudança de crenças, você se olhar com outros olhos, você fazer as coisas de outra forma, totalmente diferente daquela que você fazia antes, você precisa entender o caminho, e então começar a se nutrir de bons livros, de bons filmes, de bons documentários, de bons cursos, colocando a disciplina em prática, esse treinamento autodisciplina de aço, ele não tem comparação com nada que existe na internet, é o maior treinamento, é o mais profundo, é o mais completo, para mudar a tua vida, mudar a tua existência, vai dar um giro de 180 graus na tua vida, você vai nascer de novo com esse treinamento, eu mudo de nome se esse treinamento não impactar a tua vida, como já tem impactado muitos daqueles que estão fazendo, porque não tem nada igual, nada se compara a esse treinamento, coloco o meu nome, que tanto prezo, que tanto valorizo, nessa questão, não tem nada igual, porque se você não fazer de forma disciplinada, tudo o que você precisa fazer, focar em toda a informação, em todo um contexto de vida, em toda uma sabedoria existencial, para que você se preencha de coisas justificantes, de coisas positivas, de coisas valorosas, você vai ser puxado para a mediocridade, independente de quem você seja, não existe pessoa iluminada, esquece isso, não existe pessoa superior, não existe pessoa com dons especiais, com dons mágicos, esquece isso, existem pessoas disciplinadas e indisciplinadas, é só o que existe debaixo desse sol, é o que separa homens dos ratos, pessoas disciplinadas, pessoas que indisciplinadas, ponto final, e nós, com esse treinamento, temos exatamente o que você precisa, mais do que necessário, para você fazer parte do grupo dos disciplinados, e vencer toda essa escravidão, que esse mundo todo dia tenta nos arrastar, nos afundar, nos afogar, essa vida corrosiva, ácida, destrutiva, entenda isso, de uma vez por todas, focar no necessário, seja um homem minimalista, seja um homem, com a mente, com o entendimento, com uma clareza muito grande daquilo que você quer fazer na tua vida, pela disciplina, mas para isso você precisa conhecê-la, você precisa estudá-la, por esse treinamento, e caso você, nesse momento, não consiga adquirir o treinamento, tem também o livro, que deixo um comentário fixado, que é a base, de todo esse treinamento, é óbvio que o treinamento, ele vai muito mais além, ele pega as minúcias, as entrelinhas, os pormenores, mas, a obra, o poder da autodisciplina, que também deixo um comentário fixado, transformou centenas de milhares de vidas já, é, pode ser considerado um best-seller, e, o feedback, os testemunhos são incríveis, incríveis, pessoas que, já, na primeira leitura, naquela simplicidade de conhecimento, começaram a ver resultados no que tange a disciplina, no momento em que leram um livro, imediatamente, então, ambos, os projetos estarão, no comentário fixado, não tem desculpa, não tem desculpa para esse comportamento, isso não pode, seguir adiante, isso não pode, homem, você tem que ter amor próprio, você tem que saber do teu valor, você tem que saber, o seu propósito, o porquê, que você está vivo nessa terra, o que você está fazendo aqui, você está, você nasceu, você cresceu, você foi educado, você foi tratado, pela sua mãe, pelo teu pai, pelos seus familiares, para isso, para isso, ficar enchendo o ego, de mulher, na internet, ficar dando o seu suado dinheiro, na mulher, na internet, perceba que essas meninas, essas girls, essas mulheres, na internet, elas seduzem você, elas criam uma magia, elas se fantasiam, elas se maqueiam, elas colocam um quarto atrás da câmera, todo decorado, para criar o que? Um transe, na sua cabeça, um transe da tua alma, para fisgar você como um peixe, para te destruir, é o canto da sereia, todo esse ambiente, é artificial, é mentiroso, é enganoso, é diabólico, só que gera um encanto, gera um encanto, no leigo, e os leigos, 99% da população dos homens, principalmente nesse país, homens leigos, sem disciplina nenhuma, sem perspectiva nenhuma, sem projeto de vida nenhum, é isso, é isso, e essas meninas, estão fazendo a parte delas, não as condenam, condenam você, gado, condenam você, pessoa indisciplinada, e sem propósito de vida, a consumir esse tipo de conteúdo, elas não, elas são mulheres empreendedoras, por mais que eu discorde, de alguns feitos, de alguns projetos, de algumas coisas que fazem, são empreendedoras, e estão ficando ricas, a noite por dia, às suas custas, por causa da sua, as escolhas de vida, você optou, a ficar do lado, no grupo dos indisciplinados, ao invés dos disciplinados, pense nisso, transforme a tua vida agora, nesse exato momento, com a disciplina, relembrando, os links estão no comentário fixado, reflitam sobre isso, enquanto antes, agora, ontem, se lucidou. Stay hard!